Música Vai, 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 segue o teu caminho Não pense, não ligues ao teu destino Vai, 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 basta sofrer Lutar, acreditar no teu super poder Vai, 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 segue o teu caminho Não pense, não ligues ao teu destino Vai, 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 basta sofrer Lutar, acreditar no teu super poder Olha tu aí, toma bem atenção As seguintes palavras vão-te a entrar no coração Com minhas palavras toco na consciência Despertando a mente e aumentando a inteligência Segue em frente, pois é a tua vida Pode haver muito caminho, mas há sempre uma saída Vai logo de seguida, vai, não olhes para trás Quem não segue, nunca mais tem paz Nem sempre é fácil ou difícil caminho Se facilitares ainda, acabas sozinho Sozinho nessa luta, sozinho nesse mundo Só notas bem quando bates no fundo Dá sempre o máximo de noite e de dia Vive intensamente, cheio de energia A palavra-chave está apenas no querer É essa palavra que traz a força de viver Vai, 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 segue o teu caminho Não pense, não ligues ao teu destino Vai, 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 basta só crer Lutar, acreditar no teu super poder Vai, 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 segue o teu caminho Não pense, não ligues ao teu destino Vai, 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 basta só crer Lutar, acreditar no teu super poder Dos teus sonhos nunca podes desistir Pois serão realidade, no tempo a seguir Se cais no chão, só te resta levantar Fica firme e para de te lastimar Não nares o objetivo ao qual queres chegar Não desistas e segue, nem que seja a restijar Todo grande homem teve grande dificuldade Ultrapassando a situação com força de vontade A vida não é apenas esquerda ou direita Não é apenas uma fase má Outra perfeita é uma vida Etapa por etapa Sem um único GPS Sem um único mapa O caminho vais tu Percorrendo e descobrindo Um caminho de pedra Um caminho infindo Só quando olhares o caminho percorrido É que vais perceber Seu verdadeiro sentido Vai, vai, vai Segue o teu caminho Não pense, não ligues ao teu destino Vai, vai, vai Basta só querer Lutar, acreditar no teu super poder Vai, vai, vai Segue o teu caminho Não pense, não ligues ao teu destino Vai, vai, vai Basta só querer Lutar, acreditar no teu super poder Vai, vai, vai Segue o teu caminho Não pense, não ligues ao teu destino Vai, vai, vai Basta só querer Lutar, acreditar no teu super poder Vai, vai, vai Segue o teu caminho Não pense, não ligues ao teu destino Vai, vai, vai Basta só querer Lutar, acreditar no teu super poder Lutar, acreditar no teu super poder Lutar시면서 Lutar, acreditar no teu super poder Lutar, acreditar no teu super pomoc